MÚSICA Obrigado Oh, meu Deus, eu não sei como podem imaginar que se consiga dar ordens com um barulhão desses Está dentro dos limites, Ted? Sim, o nível vai estar bom E as condições do sistema? A pressão no reator já voltou ao normal Certo Essa é a corrente de reciclagem para mim Ótimo O que é? Ok Jack, ainda estamos com a radiação alta Nível 8 A corrente de água está a 450 mil libras por hora e está decrescendo Alô? Jack, é o Bill na galeria dos visitantes Sim, sim Tem umas pessoas aqui do Canal 3 Estão filmando um noticiário especial para a TV sobre a usina O que é que está acontecendo aí? É apenas um desvio de rotina na turbina, Bill, certo? Portanto, não se acorde Não há nada com o que se preocupar O nível da água está alto no reator Ainda estamos com a força Feliz que o restriador do relógio Vem, fiquem a temperatura das vozes Olha aí, pessoal Calma Vamos ser, calma Temos... Não há por que se preocupar É apenas um desvio de rotina na turbina Vá, na igreja se consegue descobrir de onde está saindo essa maldita água Bom, seja de onde for Temos que nos livrar dela Veja isso Ei, Baren Senhor Abra o 14 e o 15 Não pode fazer isso, Jack Abra o Baren Já que não pode fazer isso O manual diz que não se pode fazer isso Vá com o manual com o incerto Aquelas luzes que piscam são chamadas de anunciantes Quando estão ligadas, significa que é preciso prestar atenção Alguma coisa está acontecendo na usina Mas Godel diz que é rotina É um bom sujeito, Godel Foi comandante de um submarino nuclear na marinha Não pode fazer isso Em.. O que é? Eles estão bem